Desde o lançamento e o sucesso do PUBG Mobile em 2018, diversos desenvolvedores viram que jogos mobile são muito mais do que simples Candy Crush. E logo depois de tudo isso, versões mobile de jogos como Fortnite e COD deixaram de ser impossíveis para serem completamente possíveis de se tornarem realidade. Com isso, até a Riot entrou na jogada, com anúncios de jogos como Legends of Runeterra e até o próprio LoL pra mobile. Mas o Valorant já está entre nós em versão beta e vazamentos como até mesmo o próprio HUD de uma versão mobile indica que o game pode ser lançado em breve para Android e iOS. Mas no vídeo de hoje veremos mais vazamentos indicando que não apenas reforça ainda mais essa ideia de um Valorant pra celular como a suposta versão necessária do iOS pra baixar o jogo. Mas é claro, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal caso seja novo que eu já conto tudo isso pra vocês. Fala galera, eu sou o Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E manos, vamos direto ao ponto. Eu não só já fiz outros vídeos aqui no canal em relação a vazamentos indicando que o Valorant pode sair pra mobile, como um HUD, por exemplo, que foi encontrado por um usuário do Reddit quando tentou jogar o jogo em seu laptop no modo tablet. Como eu também já falei do pronunciamento do diretor do Valorant, que já afirmou estar explorando a versão de console e mobile enquanto o time de desenvolvimento está completamente focado na versão do PC. Mas hoje é dia de mais provas dentro dos arquivos do próprio Valorant, que talvez reforce ainda mais que o Valorant está de rumo certo até os celulares. Um dataminer conhecido no Twitter por vazar novidades do Apex Legends, fusou os arquivos de dentro do Valorant e encontrou códigos que apontam a versão de Android e a versão de iOS. Até aí, nada de muito revelador, tendo em vista que até um HUD foi vazado, né, que eu falei agora há pouco pra vocês, funcionava. Mas uma coisa que talvez tenha passado despercebido, até por esse dataminer, talvez por ter mais experiência com jogos de PC e não mobile, é que essa mesma linha de código que está aparecendo agora aí pra vocês, indica que a versão mínima do iOS é o iOS 11. E por mais que isso não indique que todos os iPhones com iOS 11 é o superior ROD e o Valorant, talvez seja a primeira pista de especificação, tendo em vista que até o momento nem sabemos se ele realmente será portado para celulares. Como eu falei, caso realmente a versão mobile se torne real, nem todos os iPhones que contam com o iOS 11 rodarão o jogo. Mas caso queiram saber, iPhone do 5S até o 11 e iPads do Mini 2 até o Pro de 2019, ou rodam o iOS 11 ou versões superiores do sistema. Ah, Robson, então significa que meu iPhone 5S será compatível com o Valorant caso ele seja lançado? Não, meu jovem, não é bem assim. Infelizmente, os jogos mobile não dependem apenas de uma versão do sistema do celular pra tornar um jogo compatível. Na verdade, isso depende mais do processador, da arquitetura e da memória RAM. Por isso que vocês veem que celulares até com Androids mais atuais não rodaram os últimos lançamentos, talvez por ter um processador mais de entrada, arquitetura em 32-bit ou pouca memória RAM. Sendo assim, não dá pra se basear nessa linha de código do iOS, indicando que o iOS 11 será o mínimo pra poder estipular os requisitos mínimos do jogo, infelizmente. Além desse dataminer, outro usuário do Twitter entrou nos arquivos internos do jogo e encontrou a linha de código Desenvolvimento Mobile, que reforça ainda mais os rumores que ficam cada vez mais fortes. Ah, Robson, então se eles encontraram menções sobre a versão mobile dentro dos arquivos do jogo na versão de PC, isso significa que o jogo irá misturar jogadores de PC e mobile nas partidas? Não de novo, meu amigo. Primeiro que nem foi confirmado como que o jogo irá funcionar nos celulares ou se ele mesmo irá funcionar nos celulares, já que ele nem foi anunciado oficialmente e todo o argumento que estamos usando são em vazamentos e em um talvez, né, digamos assim, do diretor do Valorant, né, que não deu certeza sobre se essa versão mobile se tornará possível ou não. Mas como eu já falei em vídeos anteriores, talvez as menções em relação à versão mobile indiquem que o jogo terá crossplay caso seja lançado ou pelo menos crossprogression entre as plataformas. Crossplay é quando um jogo pode ser jogado entre pessoas de várias plataformas em um único servidor, pra ficar mais fácil de entender. Não que todo mundo jogue junto aleatoriamente, mas se vocês quiserem fazer isso acontecer, vocês podem. Então se você estivesse no celular e quisesse chamar um amigo do PC, por exemplo, você poderia. Mas caso você optasse por chamar apenas amigos que jogam no mobile, você jogaria apenas contra pessoas que também estão no mobile. Já o crossprogression, ele meio que já estaria incluído dentro do crossplay, mas ele é basicamente a possibilidade de usar uma única conta pra acessar todo o conteúdo dentro de um jogo. Como é o caso do Fortnite, que tem tanto o crossplay quanto o crossprogression que eu acabei de falar pra vocês. E por conta disso, eu posso acessar a minha conta da Epic Games no celular, no console e no PC. Eu posso jogar o Fortnite nas três plataformas com a mesma conta, entenderam? Mas é isso, galera. O que vocês acham? Vocês acham que o Valorant já está se tornando realidade? Ou a Riot só está esperando a recepção do público sobre a ideia pra tornar tudo real? Deixe suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Mas é isso. Deixe o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!